As dívidas com o cartão de crédito vem tirando o sono do capixaba. 180 mil pessoas estão no vermelho por causa das compras parceladas. Ou seja, não conseguem pagar toda a fatura e em muitos casos nem o valor mínimo. Para muita gente essa mensagenzinha na máquina de cartão de crédito já é motivo de arrepios. O que tem de gente enrolada por conta do abuso de crédito não é brincadeira. Só no Espírito Santo, 180 mil pessoas estão no vermelho por causa das compras parceladas. Não conseguiram pagar a fatura completa. 60 mil não conseguiram pagar nem o mínimo. E o reflexo disso já está aqui, nas filas de atendimento do PROCON. Quase nove meses do ano de 2016 nós atendemos já mais de 5 mil pessoas. Na verdade foram 5.700 pessoas nesses primeiros meses de 2016. E a reclamação tem sido constante. Alto juros de cartão de crédito, dificuldade de negociar com as administradoras, percentuais cobrados por anuidade acima de 400%, chegando a 470%, o que inviabiliza os pagamentos. Os números são assustadores e o perfil de quem ficou enrolado é bastante claro por aqui. A maioria das pessoas perderam o emprego há pouco tempo. Estou levando sete cartões. Você ficou desempregado? O que aconteceu? Desempregado. Como é que a senhora está fazendo para poder segurar as pontas? Ah, eu estou sem cartão, só comprando mesmo um pouquinho e pronto. Nas ruas todo mundo tem uma história para contar. O cartão de crédito, que é um quebra-galho e tanto para muita gente, também pode se tornar um baita problema. Ele faz a gente gastar, faz a gente consumir bastante. E no final vira uma bola de neve e a gente acaba quebrando a cara com ele. Quando a situação aperta de verdade e a dívida já se torna impagável, a orientação dos especialistas é parar, repensar a vida financeira e buscar equilíbrio. Às vezes, são necessárias atitudes estemas, como parar de utilizar o cartão. Tem gente que abre mão do cartão para evitar problema, não usa mesmo, paga tudo no dinheiro e quando acabar, acabou. Cartão de crédito, eu vou querer gastar, então é mais dívida para me pagar, né? Você decidiu não ter? Não, não teve. Mas tem gente que anda tomando atitudes impensadas na tentativa de resolver a questão e acaba se enrolando ainda mais. Por isso, a orientação é nunca adquirir empréstimos em financeiras na tentativa de quitar a dívida do cartão. É que todas essas promessas de facilidade podem esconder riscos ainda maiores. Apesar das financeiras oferecerem uma série de benefícios, você não precisa ter o nome limpo, você não precisa estar empregado, você não precisa oferecer uma série de documentações. Todas essas facilidades têm um preço muito alto. Quando o consumidor se vê numa situação de endividamento, o mais interessante é que ele busque o apoio de um especialista. Consulte o PROCON. O melhor é buscar taxas de juros menores para pagar essas taxas de juros que são as maiores, por exemplo, do cartão de crédito. É, o PROCON estadual fica no centro de Vitória, na Avenida Princesa Isabel, perto da Faculdade de Música. Funciona de segunda a sexta, de nove da manhã, às cinco da tarde. O telefone é 151. O médico capixaba Rogério Guasti, que recebeu um transplante de coração há quase três meses, não resistiu e morreu. O médico neurocirurgião Rogério Guasti, de 69 anos, morreu na noite de ontem num quadro de falência múltipla dos órgãos. O corpo foi velado neste cemitério em Ponta da Fruta Vila Velha. Bastante emocionados, familiares disseram que o médico teve complicações no pulmão. Depois do transplante, ele ficou bem, tomando remédio, medicação, tudo, só que foi agravando porque ele já tinha uma efisema pulmonar. Então o coração estava ótimo, era um coração novo, mas o pulmão não estava acompanhando, entendeu? A evolução do quadro, né? E ontem veio acontecer isso. Ele foi muito batalhador, ele lutou até o fim, uma vontade de viver muito, muito grande. Só que, infelizmente, Deus quis outra coisa. A história do médico emocionou os capixabas em junho desse ano. Ele precisava urgentemente de um transplante de coração. Dias depois, o órgão chegou de Minas Gerais. O coração novo veio da cidade de Uberlândia. Para familiares e amigos, ele deixa uma história de profissionalismo e luta pela vida. Profissional de importância aqui no nosso meio, um neurocirurgião de renome, e que, já com 44 anos de medicina, é um pesar para nós, nesse momento, estar nessa situação. O médico foi enterrado hoje à tarde no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. E, a seguir, jovem acusado de atirar em duas pessoas na serra, é preso com drogas. A gente já volta. Suspeito de matar duas pessoas é preso com drogas em Vitória. Samuel Frota, de 19 anos, foi localizado pela polícia no bairro Jardim Camburi. Com ele, foram encontrados craque, maconha e balança de precisão. O suspeito tinha um andado de prisão em aberto, acusado de atirar em duas pessoas, no bairro de Fátima, na Serra. O crime aconteceu em janeiro deste ano. As vítimas estavam num bar, quando foram atingidas pelos disparos. Segundo a polícia, elas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. E a gente fica por aqui. Outras informações, agora no SBT Brasil e amanhã, no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri